Opa! É... Boitão! Pega isso! Eu vou esperar a nossa mãe Eu vou... Se for aqui para outro aparelho aqui, em vez desse bilhete, vou colocar um do mesmo tamanho que a televisão. Ele dá pra se televisar aqui. Aí vou colocar esse aqui atrás. O doco de trás. Não dá pra você conectar a televisão do GPS? Não, porque tu tem entrada no vídeo. Pra não sair. Senão eu teria que ir. Eu teria que ser uma gambiarra. Eu teria que ligar lá pra ver aqui. Tá de 200 reais. É que gambiarra eu tava saindo. É, mas aí fica... Fica prático. Mas ele é criativo. É! Meu Deus do céu! Como que ele colocou um relógio aqui? Três relógios ali? Que que é isso? Temperatura, umidade, ó. O que é aqui? Ah, mas a gente não vai colocar. Eu vou colocar sensor de estacionamento também. É super tranquilo. Não, sensor de estacionamento é útil. Tem uma câmera de ré também. Câmera de ré é útil. E uma coluna de instrumento aqui na direita. Isso não é útil. Pra falar RPM e tudo. E o que que mais? Quando ele pede marca, ele ia ser de agosto. É melhor. E sem falar a parte externa. Que vai ter o fôlego. Sai meio azul do batomão. Mas eu só queria o ideal. Ah, e só no porta-mala. Ah, não. Só no porta-mala. Só no porta-mala. Não vai caber nada atrás. Só o som. Ah, então. Muito bom. Muito bom o negócio. Ela vai ter o som do outro. Não, e daí? Nem pode usar esse som. Você vem em viagem, né? Não, mas pode pode. Ninguém vai bem saber. Isso é, mas pode. Não, então a gente vai viver diferente né? Tem que fazer? Em nenhuma pumice ela de saber. Um negócio é uma mãe. Esse negócio é para a praia, né? Está indo pra quando? É uma ponte? Não, isso eu soube com isso na praia. O dia está indo por... Não, não. Tá indo pra fazer. Aqui há uma ponte. O Brasil é quase. Parece que não é do som. No Brasil não tem Copy. Porque tem noção, né? O médico, o médico aqui, não tem noção de uma coisa dessa. Ó, meu amor, o meu. Muito gatinho. Ó, o que eu tô aqui? Ele tá danando. Gente, boa noite. Tchau, mano. Você me encosta lá. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Eu te agradeço, tá? Eu te agradeço. Tchau. Sentiu o desejo E essa não se acaba No máximo um beijo A gente se combina